Ela põe a nota de corte dela, de limite, muito lá em cima. Então, tipo, a gente, de fato, nunca sabe até onde dá pra ir. Ela também nunca sabe até onde dá pra ir. Lulita! 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 Nossa, eu tô muito rouca. Não sei se eu vou conseguir fazer o agudo de penhasco, véi. Vai que vai, Lu. Eu dou uma tuxada aqui, tá? Cinco, quatro, três, dois, um... Pensa a coisa que você mais ama fazer na sua vida, passar a ser a coisa que você mais odeia e que te suga, te deixa cansada, te deixa exausta, faz você ficar mal, depressivo. A vida vira de cabeça pra baixo, sabe?